Hey, hey, meus amigos! Aqui quem fala é o Sergo de Notch, aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, mais um vídeo aqui de DayZ no Minecraft. Eu gostei muito desse mod, então eu preferi trazer mais um vídeo desse mod incrível aqui, que a galerinha aí está curtindo muito, que está ficando viciante em todos aí que jogam Minecraft. Até eu mesmo assim, estou deixando de jogar mais o DayZ mesmo do Arma 2 para jogar esse daqui. Não sei porquê, mas esse daqui aparentemente para mim está sendo mais viciante. Por quê? Porque o DayZ do Arma 2 tem um probleminha lá, que é um bugzinho na hora que mata o zumbi, e tal, o zumbi atravessa a parede, e tem algumas coisinhas lá, assim, que foram corrigidas, mas que eu percebi que ainda tem um riozinho. Mas o jogo continua bom, o jogo lá continua bom, só que eu estou gostando mais aqui do Minecraft, né? Eu coloquei até skin aqui, ó, do soldado, para vocês terem ideia. Encontrei aqui um machado, só que usei ele bastante, ele é muito bom. Então, três machadadas no zumbi já mata, mas isso aqui já vai quebrar, ó. Esse aqui já está prestes a quebrar. É bom porque você economiza bala, né, ó. Só que quebrou. Então você economiza bala aí para estar utilizando depois, em caso mais de emergência, porque eu suto com dois pentes de bala. Da última vez eu suto com um e já me adiantei bastante, né? Ficou bastante comida aqui, bastante bandagem, carvão, só que carvão vegetal, né? Eu peguei da árvore porque eu não estava encontrando. Eu não sei se nesse mod aqui eles tiraram os minérios, sei lá, porque eu não entendi caverna ainda para procurar. Mas depois eu preciso achar uma caverna e fazer essa explorada para ver se tem... Porque eu quero ver como que o diamante funciona, assim, a espada de diamante ataca eles. Olha ali, achamos uma vila e um baú aqui. Poxa vida, nada ainda de... De... Vou colocar isso aqui. Nada ainda de crossbow. E de bala para Makarov. Está difícil, hein? Está difícil. E um amigo meu, galera, um amigo meu, viu eu achar um monte de baú no vídeo anterior e viu eu falar que não estava achando nenhum. Ele falou aqui, eu achei até engraçado, ele falou, nossa, essa vila aqui está legal, tem até uma caverna aqui embaixo. E vai ser aqui onde eu vou explorar, então. Ótimo, ótimo. Vamos ver aqui o que tem de bom aqui no ferreiro. Aqui no baú do ferreiro sempre tem alguma coisa, né? Olha só, uma picareta, uma coisa que eu iria precisar. Uma calça e mais oito ferros. Olha só, que sorte. Agora temos uma calça. E começou a chover aqui, galera, ó. Começou a chover. Vamos ver aqui o que mais tem. Galerinha, tudo correndo. Olha só, essa cidade parece que foi imundada, né? Essa cidade foi imundada, que legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Espera. Eu vou tentar aqui fazer o quê? Uma escadinha aqui. Para mim estar subindo, né? Vamos lá. Vamos visitar a casa desse carinha aqui. Deixa eu só abaixar um pouquinho o som aqui. Enquanto chove, né? Para não me atrapalhar. Deixa eu fazer aqui uma ponte aqui. Agora eles podem caminhar, né? Descer. Eles estavam presos. Aqui é tipo uma torre. Essa deixa eu ver onde mais ou menos eu estou, né? Vamos ver. Eu vim de lá. Então eu vou caminhar para lá. Eu vou caminhar na chuva. Não estou nem aí. Eu estou sem cama. Não posso dormir. E tomei um dano feio aqui. Tá. O que eu queria procurar dentro do ferreiro eu já achei. O carinha aqui não anda na água. Deixa eu dar um help aqui nele. Beleza. Aí já pode andar já, villager. Sai daqui. Sai daqui. Eu vou aqui fazer o quê? Nossa, está uma guerra ali. Olha aqui a guerra dos dois. Tá. Está para escurecer? O que eu vou fazer? Vou fazer uma espada. Vou aqui fazer uma espada. O que mais? Eu vou ficar só com isso. E como está à noite, eu não tenho cama. Eu vou... Tá, já estou com as tochas ali. Então eu vou explorar aquele local lá, né? Deixa eu comer aqui. Só para mim. Cara, não estou enxergando nada. Absolutamente nada. Ainda bem que eu consegui fazer as tochas aqui, né? Vamos explorar aí para ver se a gente encontra minério, né? Vamos tampar esse buraco aqui. Para não nos impedir de andar aqui. Vamos ver. Eu acho... Vamos ver. Que já era para mim ter encontrado carvão, hein? Minha opinião. Opa, esse barulho me lembra o Herobrine, hein? Esse barulho me lembra muito o Herobrine. E... Então vamos confiar, né? Eu vou aqui economizar tocha, né? Porque... Para mim ter feito aquelas tochas ali foi um pouquinho sofrido, viu? Tá, eu vou subir para cá. É... É... Tá difícil mesmo, viu, galera? Tá difícil para encontrar carvão. Eu preciso saber... É... Tem alguma coisa aqui? Não. Eu preciso saber... Se... Se não tem carvão mesmo. Galerinha aí que... Jogou esse mod. Já está jogando há um tempo. Me fale aí se tem carvão aqui nesse mod aqui. Ou se foi retirado... Os minérios. Porque... Olha. Eu não estou achando nada. Ó. Absolutamente nada. Vamos aqui colocar aqui. Para isso aqui está perigoso, hein? Carvão está mais em falta do que diamante. Tomar muito cuidado, né? Vamos sempre quebrar a fonte do... Eita, nós. Quebrar a fonte da lava, né? Que sempre... Olha, não tem... Em carvão. Eu vou pegar tudo de volta. É, galera. Ó. Vocês aí me avisem se... Não tem carvão, beleza? Eu preciso saber disso. Nossa, que escuridão. Eu preciso saber se não tem carvão mesmo, beleza? Porque se não tiver, então não adianta eu entrar... Ai, que susto, velho! Que... Susto. Meu Deus, cara. Meu coração agora foi... Lá no estômago agora, porque... Cara, tudo me assocha de volta, tá? Eu vou deixar minhas tochas aqui. Sendo que eu vou precisar. Aqueles outros lá, pode ficar lá. Eu estou aqui jogando no modo difícil, tá? Porque... Jogar no... Race... Ace... E jogar no... No Meteor... É para os fracos. Aqui comigo é só no difícil. E eu não estou enxergando absolutamente... Nada, né? Eu acho que vocês devem estar aí. Cacete, que vídeo escuro. É porque o mod, ele não deixa você colocar brilho, tá? Ó, vocês podem ver. Gostou de vídeo? Ó, não consigo. Fica sombrio mesmo, igual o mod lá do DayZ, né? O bom é... É quando eles for colocar lanterna. Se acrescentar lanterna aqui... Aí eu vou falar que o mod ficou... Foda elasticamente... Foda elástico. Se eles colocaram lanterna... Porque como eles colocaram aqui de noite... Então precisa da lanterna, certo? Porque ficar jogando assim à noite é terrível. Então... Se eles colocaram lanterna assim... Nesse mod... O bicho vai pegar aqui, rapaz. Vamos ver aqui. Ali tem uma manada de zumbi que eu acho que já me viu. Vamos testar nossa espadinha que a gente encontrou. Ui! Tá vindo... Uma coisa que eu queria falar, galera... Que acontece o seguinte. O zumbi... Quando você ataca eles com uma espada de ferro... Ou de pedra... De madeira, independente da espada... Elas quebram muito fácil. Olha só... Como que tá o sangue da minha espada já. A durabilidade dela foi lá embaixo já. Então, aparentemente, tipo... Você vai usar... Muito pouco espada aqui. O que é mais útil é encontrar as armas, né? E jogar de noite assim... Tá terrível, hein? Caramba! Jogar de noite assim tá terrível. É... Não tô enxergando nada. Pra encontrar baú vai ser ruim. Porque baú tem vários recursos aí que são úteis... Úteis para mim, né? Eu fico... Nossa, eu falo muito errado aqui, é... É que eu não tô acostumado ainda a falar português. Eu sou meio... De outra língua. É... Vamos ver aqui. Tá. Eu não tô enxergando... Absolutamente nada. Aqui tá difícil. Uma noite sombria... Com muita chuva. Nossa, cara. Esse filme tá me irritando demais. Ah, pelo menos a chuva ficou ali. A espada já vai quebrar, como vocês podem ver. Não tem tanta durabilidade, entendeu? Pelo menos a chuva parou. Vai se lascar, zumbi. É... Eu tenho que encontrar mais um baú. Pensa em mim, cara. Eu gosto de pegar o XP. Ixi, pra cá tá chovendo. Não vou pra lá, não. Ai! Sai daqui! O botão esquerdo é como se fosse uma coronhada, né? Apesar que... No mod... TZ eu acho que não tem coronhada. Se tiver, me avisem, beleza? Que eu nunca usei a coronhada lá, não. Putz, cara. Eu usei meu último pente. Eu vou sair daqui correndo. O ruim é que se eles te ver... Opa! Bala de macabra. Bala de macabra. Bala de macabra. Ah! Meus pedidos foram... É... Concedidos, né? Deve ser assim que se fala. Então, eu consegui mais. Bala de macabra. E olha o que eu faço aqui, ó. Dez tiros. Dez tiros. Eu acerto só dois. Por isso que eu nunca tenho... Ah, pá. Eu não quero chuva, meu. Eu não quero chuva, pô. Eu quero... Eu quero assim, ó. Tranquilo. Ah! Chuva não, mano. Eu não quero chuva. Eu quero que amanheça também. Oxe, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Ih, o Nubi morreu ali. Ih, Zubi Nubi. Cara, eu quero mais... Ai! Ixi, uma nada toda, velho. Ixi! Agora... Ai! Socorro! Ai! Ufa! Ainda bem que eu tenho... Bala, porque se eu não tivesse encontrado a bala ali... Eu já estaria morto. Será que dá pra me encantar a arma? Eu preciso descobrir se dá pra me encantar a arma. Eu não quero chuva, gente. Nossa, eu tô um... Exterminador do futuro aqui já, velho. Com essa arma aqui. Esse tá municendo, ainda bem. Olha ali, mais um baú. Nunca me senti tão feliz em encontrar baú aqui. Eu achei que era mal fácil, mas tá ficando... Ah, só comida. Meu Deus, eu não quero comida, gente. Eu quero munição. Munição. A munição é a mais importante aqui. Ai! Ai! Me envenenou! Ai! Ai! Tô sangrando, quer dizer... Ih! Acabou minhas balas! Nossa senhora, vou morrer. Acabou minhas balas... E agora, galera? E agora, meu Deus do céu? O que eu vou fazer? Eu tenho aqui... Tá. Tá. Vamos aqui improvisar. Tá? Vamos aqui improvisar. Ó. Uma, duas, três. Três espadas. Pra gente aí... Improvisar enquanto a gente não compra bala, né? Não compra bala, não. Não encontra, na verdade. Porque comprar... Vai ser meio difícil. Bem que eles poderiam colocar os villagers como mercadores, né? Vendendo aí suas balinhas de Makarov pra gente. Tipo, vendendo arma e tal. Acho que ficaria bem legal. Se você apoia essa minha ideia, comente aí. No vídeo, que nem vocês estão fazendo. Vocês estão muito fodelásticos comentando. E também... Deixa eu comer bastante aqui. E vocês estão comentando muito. Muito obrigado. E também estão curtindo aí os vídeos, né? Isso sim é avaliação. Isso sim que eu gosto de ver. É... Essa chuva, meu Deus, cara. Isso sim que é avaliação de vocês. Isso que eu mais gosto de... Que tem assim no YouTube. Eu admiro muito. Quando vocês estão aí curtindo. É... Estão comentando, né? Que nem da última vez eu falei. Se eu estivesse andando em círculos. Pedir pra comentar. É... E vocês comentarem. Eu achei isso muito legal. Muito legal mesmo. Vamos ver aqui. É... Se eu encontro o baú, né? Porque se eu não encontrar o baú... Eu vou me clicar muito. Porque... Essas espadas aqui não vai aguentar por muito tempo, né? E... Eu acho que eu andei em círculos de novo. Cara, por que eu andei em círculo, meu? Por quê? Por que será isso, né? Tipo... Não sei, mano. É... É uma coisa doida, né? Eu tô quase baixando aquele mapa. Olha só, meu. Minha espada não... A espada não dura nada, galera. Nem tentem fazer espada. Se vocês quiserem aí testar espada de diamante, mas... Usar esse negócio de two money itens... Essas coisas aí só estraga. Porque fica muito fácil. Eu gosto assim, quando você encontra... É... O ferreiro, no caso, né? Eu acho que com a espada dá pra matar até cinco zumbis. Eu acho, né? Eu não cheguei a contar. Mas eu tô com uma coisa aqui que tá dizendo isso. É... E tá esse negócio de two two money itens pra conseguir as armas mais fáceis. É muito... É muito chato. Porque depois você vai enjoar, você vai falar... Poxa, já tô com tudo em mãos. Do que eu vou precisar? Aí, tipo, dá mais emoção. Quando você encontra, você vai falar... Ah! Achei! Aí... Já era. Você vai ser... O bichinho do Himalaia. Doeu isso. É... Essa chuva tá me atrapalhando muito. Essa chuva tá me atrapalhando muito. Tá nevando. Olha que da hora. Tipo... A chuva... Se a chuva tá na neve, né? Tipo... Ah! Entendi, pô. Ah! Entendi. Eu tava aqui... Sem entender, mas agora eu entendi. Só que, tipo, não tá combinando com esse barulho de chuva, né? Agora sim, pô! Agora sim, pô! Agora sim! Agora sim, pô! Agora sim, eu vi o sol, o mar e as estrelas. Vamos ver aqui... Eu tô com saudade da música do Herobrine. Preciso voltar com a série do Herobrine. Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Tá... Tá... Que não... Eu não sei se baou o respawn assim com facilidade, em florestas assim... Respawnar, respawnar, mas é difícil, né? Enxergá-los, né? Tanta árvore... Esse camuflo... Hum... Tá, galerinha. Eu vou ficar com o próximo episódio. Esse vídeo já deve ter ficado muito longo. O próximo episódio... Eu vou estar trazendo em breve. Espero que vocês estejam gostando dessa série DayZ no Minecraft. E tá... Eu vou atender o pedido de um inscrito que falou pra mim baixar um mapa, né? Um mapa que daí fica mais... Fica mais fodelástico aí quando eu baixar o mapa. Eu vou baixar o mapa, sim. Porque com o mapa... É verdade... Com o mapa fica bem mais legal, né? Com certeza deve ficar bem mais legal com o mapa aí de uma cidade abandonada, né? Mas então o próximo episódio eu vou trazer aí da cidade abandonada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram daquele gostei, aquela comentadinha lá... Marotinha... Pra gente aí tá... É... É... Acho que não tem carvão mesmo esse mod. Pra gente tá aí... É... A gente não. Eu estar aí... Vendo e... Interagindo junto com vocês nos comentários, beleza? Sempre estou fazendo isso. Galera... Obrigado. Muito obrigado de novo. Eu tô aqui falando. Sou um... Coisa um papagaio. E... Muito obrigado. Então eu vou ficar por aqui. Um abraço do Sugord Notch... Sugord Notch... E... Pera aí... Deixa eu subir aqui na... Montanha... E... E... Falou, galera! E...